Música Um ambiente tranquilo e acolhedor é o que encontramos ao entrar no Lar Esperança. A entidade oferece moradia e assistência a idosos de São José do Rio Preto. E tudo isso começou com o sonho de um jovem rio-pretense que tinha o desejo de ajudar as pessoas na terceira idade. Na minha infância, por volta de 14 anos, eu tive um sonho de realizar esse projeto de cuidar de idosos. Era estranho para uma criança naquela idade, porque muitas vezes eu deixava de brincar com os colegas para ir brincar com idosos onde eu morava ali perto da Basílica. Jogar da minó, xadrez, jogo da velha, sempre com idosos. E dali surgiu essa vontade e graças ao trabalho de muitos voluntários, de muita gente que ajudou, hoje esse sonho é uma realidade. Uma equipe multidisciplinar realiza atividades diárias para os moradores do Lar Esperança e para os idosos que passam o dia no local. Além da parte da saúde, nós temos o fisioterapeuta que atende as necessidades físicas dos nossos idosos. Nós temos a psicóloga, a terapia ocupacional. É um desenvolvimento completo do ser humano. Embora eles estejam com a idade avançada, estão vivos e querem viver. As atividades propostas pelos profissionais envolvem todos os idosos e tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e a socialização. Nós temos entre a terapia, oficina de criatividade, nós temos também a oficina literária, temos a psicomotricidade, exercícios psicomotores. Temos também atividade de sessão pipoca, que são os filmes que nós debatemos, as rodas de conversas. Nós temos também as oficinas informativas, que trazemos vários temas para os idosos poderem trabalhar também. Então tem toda essa amplitude de atividades, cada vez é uma, pelo menos a cada dia a gente tenta sempre inovar. Temos também os passeios, as festas também no local. Então tudo isso traz muita socialidade, socialização. Traz também para eles o enriquecimento do estar um com o outro, de contribuir sempre um na história do outro. E é muito bom estar trabalhando aqui com os idosos. E quem é atendido pelo lar também garante que é muito bom estar ali. Quais atividades a senhora mais gosta aqui? Eu gosto de todas, todas, todas atividades. A gente faz muita coisa aqui, viu? É tudo, tudo que vem a gente faz. Legal. E o atendimento aqui, o que a senhora acha? O atendimento é nota 10. Você tem que ver como elas tratam bem. Os cadeirantes, o fisioterapeuta é uma maravilha daqui. Eles olham muito bem. Então tá bom. Muito bem de noite, se tem que levar para médico, leva. Eu gosto muito daqui. Ah, eu faço um monte de coisa. E no Centro Dia há quanto tempo? Uns 10 anos já. O que a senhora gosta de fazer aqui? Eu gosto de fazer atividade geral. Pode desenrolar cadastro, tudo. Eu gosto. É importante para o idoso ser atendido dessa forma? É, é muito importante. Que o idoso goste de ser atendido e bem, né? É muito bom aqui. O Lar Esperança fica no Jardim Santo Antônio. Os idosos atendidos são encaminhados por assistentes sociais do município. Além do repasse da Prefeitura de Rio Preto, a entidade mantém suas atividades por meio de doações. Quem quiser colaborar com o Lar Esperança pode fazer um depósito em qualquer agência lotérica ou entrar em contato pelo telefone para mais informações. Música 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 Música